Quem diria? O campeonato da Bielorrússia é hoje o mais falado do mundo, no país que desafia a pandemia do coronavírus. Lá estão atuando sete jogadores brasileiros, entre eles o carioca Gabriel Ramos. É, exatamente. Como nessa situação que estamos passando agora, delicada, o mundo parou por conta dessa pandemia. Então, por aqui não ter parado, os holofotes estão todos para cá. E acaba sendo bom essa visibilidade para a gente, não só para mim, mas como para o futebol bielorrússio. Qual é o nível aí do campeonato bielorrússio? E o campeonato aqui é muito bom, alto nível, me surpreendeu demais, porque eu não conhecia, na verdade. Me surpreendeu demais, estrutura totalmente de primeiro mundo, então isso é bom. Gabriel atua em um time chamado Torpedo, assim como são os chutes dele. Tive a felicidade de fazer, de chutar um belo chute no gol, né? Peguei de surpresa o goleiro, acho que ele não estava esperando. Então, foi muito bonito, eu vi, revi várias vezes e estou muito feliz, graças a Deus. E em relação à segurança, vocês estão se sentindo seguros aí até por tudo que está acontecendo no mundo, Gabriel? Então, a gente está se cuidando dobrado, por conta que só aqui não parou, não só o futebol, mas como a vida, comércio aberto, shopping aberto, escolas funcionando. Então, a gente tem que se resguardar, né? Tem que nos cuidar dobrado. Mas é meio que meio assustador, né? Você vê o mundo parado e só aqui as coisas acontecendo. E a situação aí no país está tranquila? Então, pelo que eu sei, tem poucos casos, cara. Mas é situação preocupante também, né? Por conta da saúde de todos. Mas espero que isso passe, como eu já falei para você. O jeito, então, é se cuidar e rezar para que tudo dê certo. Obrigado pela oportunidade de estar falando na TV Aparecida. E quero mandar um recadinho para todos, né? Para se cuidarem e ter fé em Deus que tudo isso vai passar já já. Valeu!